É, você tem, é que a gente tá perto de um dos animais, aqui olha a cara da Dani. Mas eu quero te fazer uma pergunta, você de casa, você tem algum bichinho de estimação diferente assim do convencional? Olha, eu tenho a minha cachorrinha, ela é fora do normal, né gente? O máximo que eu tenho a mais é um papagaio, é o papagaio, que eu já falei, né? Ai gente, mas quando nós falamos dessa categoria, nós não estamos falando de cachorro, gato, passarinho não, e sim de espécies que possuem particularidades únicas, viu? Voltadas para um público que busca um pet ousado e diferente. Bom, para falar sobre o assunto e nos orientar corretamente sobre como adquirir e acima de tudo, preste atenção, preservar esses animais exóticos que assim como todo bichinho de estimação necessitam de cuidados especiais, nós vamos receber o youtuber, influenciador digital e educador ambiental, Tomás Giroto, que veio inclusive acompanhado dos seus próprios pets, é dele mesmo para a nossa entrevista. Peraí, vamos. Eu achei que você fosse falar para a nossa alegria. Vai, vai Dani. Olha isso, gente. Ele é medroso. Bem-vindo, Tomás. Pessoal, seja bem-vindo. Ele tá com mais medo que eu dos bichos. Em todo lugar tem sempre alguém que fica com mais medo de um do que do outro, mas no final dá tudo certo. Olha, todas as vezes que eu falei do Tomás, eu me confundi, eu falei animais silvestres, selvagens, exóticos. Então, Tomás, explica essa diferença para a gente. Vamos começar já por essa diferença aí que é muito importante, né? Bom, selvagens são aqueles animais que vivem na selva, mas o correto mesmo é a gente classificar nesses três, domésticos, silvestres e exóticos. Domésticos são aqueles animais que eles têm uma dependência com o ser humano, porque eles já foram domesticados, então eles precisam do ser humano para se alimentar, para serem mantidos, que é o caso do cachorro, o caso dos animais de fazenda, como vaca, galinhas, etc. E até mesmo ratos. Ratos podem ser considerados animais domésticos também. Silvestres a gente já vai para aqueles animais que são nativos do nosso país, só que eles são de floresta, por exemplo. eles não são encontrados nos pet shops, nas casas. Então, por exemplo, uma onça, uma iguana, uma coruja, como aí está aparecendo, são exemplos de animais silvestres. Sério, tem gente que cria onça? Não acredito. Ah, tem de tudo, né? Tem onça. Tem dinheiro, tem gente que cria tudo. Não, e também tem institutos que criam onças também para reabilitação, etc. E o exótico, que muita gente confunde, até porque o português é uma língua ingrata, exótico é tudo aquilo que é diferente. Então, de certa forma, todos os animais que a gente vai ver aqui, eles são exóticos por serem diferentes. Mas essa serpente amazônica, por exemplo, ela é silvestre, né? O exótico pode ser encaixado em tanto como ser um animal diferente, não convencional, como aquilo que vem de fora. Então, no caso, o exótico que vem de fora, vocês vão conhecer aqui depois. Qualquer pessoa pode ter animais exóticos em casa. É permitido por lei? Depende. Independente de ser exótico, silvestre ou doméstico, o animal tem que vir de um criador de acordo com o que a legislação exige. No caso doméstico, qualquer um pode ter. No caso de silvestres e exóticos, se tiverem a documentação própria, qualquer um que tiver o dinheiro para adquirir o animal da forma correta, pode ter. Agora, quais são as espécies mais procuradas por quem quer ter um pet diferente, um pet exótico? A gente vê muito casos de gente que quer iguana, tartaruguinha, macaco, porque é muito bonitinho. Mas, se vocês quiserem, eu já posso começar a descer a lenha dos problemas. Aranha, tem? Aranha tem, tem uma procura, né? Pelo menos no meio que eu vivo, assim, que é um pessoal mais diferente, que gosta mais de serem mais estranhos, tem uma procura, assim. Você está falando de problemas, isso quer dizer que os cuidados são gigantescos e especiais, diferentes do que a gente precisa ter, por exemplo, com o cachorro, com o gato e etc, né? Exato, são diferentes, mas quando a gente diz que talvez seja mais difícil, maior dedicação, né? Mais cuidado para esses animais, eu já fico meio assim, porque um cachorro é um animal muito complexo, um gato, né? São mamíferos, são animais que têm muitas necessidades para serem supridas, principalmente em ambiente doméstico. E, nesse caso, por exemplo, é muito mais simples você manter uma jiboia. Então, vai depender do proprietário, né? Porque é muito mais fácil você dar um rato para uma jiboia do que você colocar um pratinho de comida para o seu cachorro. Sim, uma vez a cada 20, 30 dias, é muito mais fácil. Não esqueça, tá? Mostra o que você trouxe, vai, então. Esses são os seus animais de cima, são eles? Alguns. Alguns. Trouxe alguns deles aqui. Não me chama para ir para a sua casa, não, assim, nem tomar café, comer um pedaço de bolo. Então, é agradável, posto barulho de bicho, galo cantando, várias plantas, é? Não, não. Fica bem pertinho, Dani, quem vai mostrar para a gente? Em casa, olha lá.